E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Estou aqui com o Fábio, que me ajudou no documentário do Marcelo Berig. E olha que coisa legal que o documentário trouxe pra você. A gente vai fazer uma série de sorteios de kimonos, kimono dragão, edição especial Marcelo Berig. E o primeiro sorteio vai ser nessa sexta-feira, que é dia 27, né, Fábio? Exatamente, Sandro, isso aí. Então, Fábio, nós vamos fazer um sorteio, sexta-feira, dia 27, horário aqui a definir, mas entre sete a oito horas da noite, né? Vai ser aqui ao vivo. Quais são os pré-requisitos pra você participar do sorteio? Vamos lá. Número um, comentar, fazer um comentário bem bacana, legal, no vídeo do documentário do Marcelo Berig, que o link está aqui abaixo. Beleza? Esse é o número um. Número dois, seguir o Instagram da Dragão e seguir o Instagram Padial Jiu-Jitsu. Beleza? Aproveito também pra pedir pra você seguir o canal, o Instagram do Fábio Kitacal. Então, muitas pessoas, inclusive, perguntam, ah, Fábio, eu acho ele. Acho ele lá no Instagram. Beleza? Então, é isso, o kimono é demais, tá? O kimono feito, é uma reprodução do kimono do Marcelo Berig. É um kimono que, vocês sabem, é um kimono que não tem custo de camiseta. Então, é um super sorteio de um baita, de um produto, né, Fábio? Exatamente, Sandro. Legal a gente ter essa oportunidade de oferecer aí pro pessoal que segue o canal do Padial Jiu-Jitsu Gosta de História, esse super prêmio, porque, na verdade, é o seguinte, Sandro, esse kimono, lembrando que ele tem, ele vai ser feito 50 peças, cara, né? A gente conseguiu junto com o Fúvio da Dragão, né, que tá dando uma força pra gente aí, deu um apoio muito grande, e como o Sandro falou, esse kimono, ele é uma réplica do kimono que o Marcelo Berig usava, né? Tem aqui umas inscrições bem interessantes do lado, o pessoal vai curtir, o pessoal da velha guarda vai curtir, é um tecido, é um tipo de trançado, que inclusive dá uma característica até de um pouco vintage, né? O pessoal vai gostar, um negócio muito diferenciado, eu já adianto pra você, ó, o Sandro já deu aí meio que uma dica aí, mas eu falo pra vocês aí, o kimono custa mais de 500 reais, cara, é um grande, assim, é um puta de um prêmio, eu acho que vale a pena vocês deixarem um comentário lá, é, na verdade, são três condições, né, Sandro? Deixar o comentário no canal, né, ali na página do documentário, ali, deixa um comentário, né, no Padial Jiu-Jitsu, é, seguir a Dragão Kimonos no Instagram, né, e qual que é a questão? Seguir o Instagram Padial Jiu-Jitsu, obviamente, seguir o canal aqui, né, então segue o canal, comenta lá no vídeo do documentário Marcelo Berg, segue os dois Instagrams, Padial Jiu-Jitsu e Dragão, Kimonos Dragão, e também peço aqui pra você dar uma curtida e seguir o Fábio também no Instagram, né, é o mínimo, a camiseta do Black Saba não vai ser leiloada, nem a camiseta do Fábio, mas o Kimono vai. Olha só, pessoal, realmente esse Kimono, tem até um vídeo disponível aí, pessoal que segue o Instagram da Dragão, vai ter oportunidade de ver como foi feito esse Kimono, cuidado com o pessoal da Dragão teve, realmente é uma peça de colecionador, pessoal mais jovem aí, vai ver como que eram os Kimonos antigamente, inclusive as medidas são até um pouco diferentes, é uma coisa é diferenciada realmente, vale a pena vocês deixarem um comentário legal aí e na sexta-feira torcer pra ganhar esse prêmio muito legal. Tá bom, o sorteio vai ser ao vivo, a gente já armou aqui uma plataforma que vai abrir ali ao vivo na sexta-feira e vamos escolher um dos participantes que comentou. Então presta atenção, se não comentar, não consegue participar, tá? Não consegue participar, beleza? Então, não sei, quer dizer comentar mais que uma vez, assim, de repente pode até ser bom, tá? Comenta embaixo dos outros, bota comentário lá. Matematicamente, acho que a chance é maior, realmente, vai ser, obviamente, como o Sandro falou, um sistema randômico, né, que a gente fala, ou seja, é um sistema na qual nós não temos aí uma influência pra, enfim, beneficiar um ou outro, tá? Vai depender primeiro, realmente, única e exclusivamente de vocês estarem comentando aí o... sobre o documentário, vê lá uma parte, fala sobre aquela parte que você viu, né? Enfim, deixa os comentários. Quanto mais comentário, realmente, eu acho que as chances são maiores. Beleza, depois que você foi sorteado, você vai ser comunicado, que ganhou, obviamente, importante que você esteja no meu Instagram pra gente conversar. Eu não vou conseguir achar, às vezes, você tem um nome lá no YouTube, que é um codinome esquisito, que não faz, não tem nada a ver com o seu nome, então eu não te acho mais. Depois que você ganhou, você vai ter que verificar aqui na sexta-feira e vai lá no Instagram e depois me manda, olha, eu sou fulano de tal, então a gente vai verificar, óbvio, né? Se é você mesmo, manda o telefone, o e-mail, o teu endereço completo. Só uma parte, desculpa, lembrando que essa promoção é válida pro território nacional, tá? Porque a gente tem vários seguidores fora do Brasil, pessoas que mostram os Estados Unidos, tal, então assim, porque aí tem a questão da postagem, realmente não é possível a gente prometer que vai entregar em qualquer parte do mundo, é só pro pessoal que tá aqui no Brasil. É, na verdade, o envio vai ficar até direto da Dragão, tá? A gente combinou a Dragão, vai enviar direto ao ganhador. Então, eventualmente, se um cara do exterior que vem ao Brasil com frequência, quiser concorrer e um dia que tiver por aí lá coletar, tudo bem, de repente, mas assim, acho que daí fica um pouco difícil, né? Pessoal, encerramos por aqui, revisando sexta-feira, no período da noite, entraremos aí ao vivo pra fazer esse sorteio e... Curta o documentário, curta o documentário, né? Curta o documentário. Ah, e agora na sequência, agora você vai ver um trechinho do vídeo produzido pela Dragão, mostrando como é o Kimono, só pra vocês ficarem com aquela água na boca. Valeu, turma! Ah, mais uma coisa que eu queria falar, aproveitar esse vídeo, que já é um vídeo bacana, tem uma série aqui no canal que se chama Uma Aventura pelo Jiu-Jitsu. Eu e o Fábio fizemos ali, agora não me lembro se foram 13, 12 episódios, alguma coisa assim. Cara, é mó barato, assiste lá, você curta história, acho que é bacana você dar uma espiada. Valeu, um abraço! São vídeos bem curtos, né, Sandro? Vídeos bem curtos, quem gosta, pô, quem não tem muita capacidade de assistir vídeos mais longos, com certeza vai se identificar com essa série. É isso aí, valeu, turma, um abraço! Até mais! Bom, a história desse Kimono, o que que acontece, cara? A gente foi chamado, quando o Sandro Padial, que ele fez o documentário do Marcelo, quando ele me chamou pra ver se a gente patrocinava o documentário, óbvio, não tinha como ser outra marca, não ser a Dragão, porque o Marcelo usava Dragão, né, o mestre Flávio Bering, nosso embaixador hoje, né, então conheço o mestre desde o final da década de 80, 90, né, eu comecei a treinar Jiu-Jitsu com eles em 91, o Marcelo ainda era vivo, né, treinei com o mestre Flávio, com o mestre Silvio Bering também, irmão do Marcelo, e, enfim, a gente tem uma relação muito próxima, então quando o Sandro me ligou, pra ver se a gente queria patrocinar o documentário, claro que sim, né, e a gente fechou um apoio com eles, e aí veio a ideia de fazer um kimono, né, uma réplica do kimono do Marcelo, e aí, junto com o Kewan, que é o filho do Marcelo, né, o Kewan entrou em contato comigo, ele me passou algumas fotos do kimono do Marcelo, e a gente chegou exatamente nesse kimono, que eu vou mostrar pra vocês, né, que é um kimono praticamente igual ao que o Marcelo usava. Então vamos lá, quero mostrar pra vocês o kimono. Naquela época, a gente tá falando aí de começo dos anos 90, né, a gente ainda não tinha um kimono de Jiu-Jitsu, né, os kimonos que eram usados eram os kimonos de Judo, era aquela modelagem mais larga, com a costura nas costas, com a saia, né, então vocês conseguem ver aqui, tem um kimono com a saia, é uma modelagem de Judo. Então a gente fez, a gente reproduziu o kimono exatamente igual ao que o Marcelo usava. Então aqui é um kimono trançado, né, é um kimono pesado, ele tem, né, na época era o kimono série ouro, então ele tinha as faixinhas verde e amarelas nos ombros, né, vocês viram que a gente pode colocar aqui. Tem um pet na manga do kimono que o Marcelo usava, que era exatamente assim, era exatamente isso aqui. É animal. É. Tem nas costas, que é o pet da Bery, que o Bery usou isso aqui por muitos anos, né, exatamente cor, igual, tudo igual, fonte, tudo igual, igualzinho. E tem um detalhe aqui, olha lá, que eu, pra mim, né, da Dragão, acho que é muito legal, que é a etiqueta, né, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa etiqueta, hoje, vocês sabem que o nosso logo já é outro, mas na época, ali no começo dos anos 90, o logo da Dragão era esse aqui. Então a gente conseguiu reproduzir exatamente igual a etiqueta daquela época. E a calça aqui é de lona, também. O material é incrível. É, ele tem o reforço daqui até embaixo, exatamente como era a calça, a calça é assim até hoje, né, e assim, aí tem a estampa que o Marcelo usava, com a assinatura dele, na perna esquerda, e na perna direita também tem um outro, uma outra estampa aqui. Então, esse é um kimono comemorativo, né, é uma edição limitada, a gente vai fazer 50 peças desse kimono, né, a partir de hoje, a tarde, mais pro fim da tarde, já vai estar disponível no nosso site. São pouquíssimas peças, ontem a gente fez uma live lá no canal do Padial, pra apresentar o kimono, na verdade, não foi nem pra apresentar o kimono, a live foi pra falar do documentário. E aí, por acaso, eu levei o kimono, já tinha uma peça pronta, e mostrei pra eles, e assim, foi, foi, foi muito legal, assim, que você vê a empolgação das pessoas, sabe, em ter um kimono igual do Marcelo. Ah, tem um detalhe. É, isso eu ia te perguntar sobre um detalhe aí. A cor? A cor, exatamente. A cor é o seguinte, se você olhar isso aqui, ele, ele, não sei se viu o vídeo vocês conseguem ver, mas ele não é um branco, é, é, é praticamente um creme, por quê? A ideia é que lembre o kimono usado do Marcelo. Antigamente, os kimonos eram cruz, né, e depois veio o branco, mas esse kimono, ele tá entre o cru e o branco, pra lembrar um kimono do jeito que era o kimono do Marcelo, um kimono surrado, um kimono encardido, tá? Então, assim, você olha, parece que é um kimono cru, ele não tem o cheiro do cru, ele não tem o encolhimento do cru, mas tem toda a qualidade de um kimono dragão, que era o kimono que o Marcelo usava. E remete à época. Então é isso, gente, tô aqui pra mostrar o kimono, o kimono é sensacional, são pouquíssimas peças, e é isso, né? Cara, Fulvio, obrigado pela apresentação, é muito legal, galera, compartilhar às vezes aqui com o Fulvio algumas histórias que ele viveu, é, nesses tempos áureos aí do jiu-jitsu, da chegada do jiu-jitsu a São Paulo, né, sempre a dragão muito envolvida com essa galera do jiu-jitsu e do judô, década de 80, início dos anos 90 ali, e esse documentário vem pra ensinar mais ainda sobre jiu-jitsu, não só sobre o Marcelo, né, mas sobre a história do jiu-jitsu, com certeza que é muito rica. E pra quem curte esse tipo de peça colecionável, a dragão acabou confeccionando esse kimono aí, né, Fulvio? E isso é muito, muito legal, galera, são só 50 peças. E assim, não deixa de ver o documentário, porque é muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir, são depoimentos do mestre Flávio, que é o pai do Marcelo, do Silvio, do mestre Silvio, que é o irmão do Marcelo, tem documentário do Murilo, tem depoimento do Murilo Gustamante, do Daniel Gracie, do Jorge Pereira, dos irmãos Yamazaki, enfim. Uma galera pesada. Uma galera do jiu-jitsu, assim, pesada e assim, são histórias do Marcelo, né, quem teve oportunidade de conhecer, sabe do que eu tô falando, quem não tem, assista, porque vocês vão ter a aproximação de uma lenda do jiu-jitsu. Exatamente. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o kimono, só entrar em contato com a gente pelos canais que vocês já conhecem, Instagram, Facebook, WhatsApp, e a gente vai te dar todas as informações aí, tá? E siga a dragão nas redes sociais, isso é muito importante pra gente. E como é que acaba? Pôs!